O Instinto Selvagem que invade a sensação de perigo nos define Fica um fio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O Instinto Selvagem que invade a sensação de perigo nos define Teste divino merece um em nosso corpo He he boy Malaga, aga, aga Nice It's gonna eat Vai sair, vai salgar Vai sair, vai salgar Vai sair, vai salgar Vai sair, vai salgar